. 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 Não é estranho, não é? Você conseguiu? Você é jovem. Hoje é frio, né? Eu não posso comer com a cãe de coffee, né? Oh! O que você tem que comprar? Não, não. Então, você tem que comprar rápido. Você vai me dar uma hora que eu vou comer aqui. A hora que eu vou comer aqui, é que eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Ah, vou me dar uma hora que eu vou comer aqui. Vou levar para o meu irmão. Bem... Não foi isso, mas... Bem... Vamos lá. Então... ... O corpo vai se descober. Eu gostaria de beber uma coisa, mas... A gente tem que me sentir mais jovem... Vou levar para o meu irmão. Vamos. Oh... Eu estou feliz. Obrigado. Você é jovem. O senhor, onde você mora? Este é o porto. Será que vai ter mais três anos? Acho que... Então, cuidado para o corpo. Vamos lá. O senhor... Você tem que ter medo de ser jovem. Obrigado. 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 Comparado...